Abertura 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 Chama isso de duelo? Não! Chama isso de perder o duelo, Glob! Abertura 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 Bem aqui, tá bom, tá bom, sim, eu vou ficar bem aqui Vamos depressa, ou ele perderá a cabeça Bem tentador, irmãos Segue os olhos dela e a fera não verá você chegando Não Não A CIDADE NO BRASIL 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 Vou te destroçar. Deixe o carrasco vivo, pois nossa missão depende dele. É doerum ou boate? É doerum ou boate? É doerum ou boate? Isso é que é trabalho em equipe. Vá logo, antes que eu mude de ideia. E o nosso acordo? Não tem mais acordo. Ah, tá bom então, que eu cheguei em nós. Tá. Espera, espera, guardião! Olha isso. Quando o chefe soltere da minha vitória, me tornará seu guarda-costas pessoal. E como é que isso me ajuda? Um guarda-costas traidor? Eu cuido de um dos chefes pra você e você cuida dos outros quatro sozinho. Depois, nos encontramos no campo de treinamento. Eu vou garantir que o chefe esteja lá quando você estiver pronto pra ele. O que me diz? Esse consegue manter a cabeça sobre os ombros desta vez. Tem razão. Bem, esse é o meu plano. Esse é o meu plano. Esse Ratbag nos levou à cadeia de comando, apesar de seus defeitos. Ele tem dom para fracassar. Olha, não há por que reabrir velhas feridas. Essas aves parecem estar bem alimentadas por hoje. Seus malditos! Quando eu for chefe, essas aves vão comer suas tripas! Você viu isso? Pode me tirar daqui. Eu tô bem! Ai, não doeu nada. Agora eu sei o que está pensando, Cateão. Isso não foi minha culpa. Eu vou lá dizer ao chefe que matei o guarda-costas dele. Ele se vira... É a mesma cara de verme que acabei de matar. Quer dizer, nós dois acabamos de matar. Gêmeos! Quais são as chances? Apenas garanta que vai aparecer pra assumir o lugar do chefe morto. Ah, mas o chefe não tá morto. Eu ainda vou lá matá-lo! Ah, bom plano! Ah, estarei logo atrás. Vai dar certo. Uma plataforma de treino. Vamos ver como os soldados do chefe se saem. Contra um inimigo de verdade. Batem uma jaula e façam a fera sair. Ah lá, banheiro! Beira! Se o Red Bag conseguir tomar o lugar do chefe... Vai ser só uma questão de tempo até ele nos levar ao Londrina. O Red Bag matou o Gorlock e o Carrasco. Como é que isso é possível? Eles eram tudo, Uruk, poderoso! Não acredito em tudo! A morte do Gorlock foi uma dor. Vai ficar lá, sim. O que foi esse barulho aí? A dor do meu irmão irá ecoar em você. E aí? Salve, calhão! A ver? A ver? A ver? Para de mexer! Não te mexa aí! Olha lá, Karakon! Um inimigo, Jink! Chega de brincar, Dark! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ninguém pode escapar da sombra do Senhor do Escuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora honra o nosso curto. Não se preocupe. O chefe Red Bag vai garantir que ninguém queira atrapalhar seus planos sujos. Ótimo. Mas Red Bag não pode falar pelos outros chefes. Já não me preocuparei com eles. Me empresta a sua... Preciso de algo mais afiado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não devia ter sido imbecil de ficarem perto do povo que o maldito guardião estava a pé. Eu sou demais para enfrentá-lo diretamente. Temos que achar um ponto de vantagem para atacar. Eu juro que estava aqui nas pedras não eram peles rosas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O chefe teve a cabeça cortada porque estava virado do avesso de tanto Grog e acabou pegando a espada pelo lado errado. A CIDADE NO BRASIL 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 Fica bem quieto aí. Fica bem quieto. 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 Fica. Fica bem quieto. 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 Fica bem quieto.